Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham no site do Marconesporte, patrocinando o site A Previsão, Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Estamos aqui, por enquanto não tem nada em Santa Catarina, nesse final de tarde, a frente fria está avançando aqui pelo Rio Grande do Sul. Ela vai avançar por Santa Catarina amanhã, passando rápido pelo estado. Em Florianópolis e Grande Florianópolis pode ter alguma chance de chuva entre hoje a final da noite e madrugada, início da manhã de sexta e é capaz de já melhorar com o sol final da manhã para frente. É uma passagem rápida, infelizmente pouca chuva. Pode ter rajadas fortes de vento, vento de sul, sudoeste e sul, entre a noite de hoje e madrugada, manhã de sexta-feira. Atrapalha o pessoal da pesca, rajadas aí de 40, 70 por hora, não dá para descartar e o tempo já vai melhorando rápido. Hoje chegou a 29, 32 graus na região. Amanhã vai ficar entre 17 e 20 graus. É uma queda acentuada da temperatura com a passagem da frente fria. O que é frente fria? É um sistema que provoca frio e chuva. Nem sempre chuva, mas o frio tem que ter. Por isso se chama frente fria. O que ela faz? Passa e esfria. Então a tendência é que a gente tenha o quê? Tempo bom na maior parte da sexta, com vento sul, mar agitado, ruim para navegação. De manhã já pode ter entre 12 e 14 graus. Estou esperando o casaco que tu marcou no esporte, o moletom. A noite já fica abaixo de 10. No decorrer do sábado e domingo teremos tempo bom, hora ensolarada, hora com nervosidade. De manhã entre 4 e 7 graus em vários pontos da ilha e da Grande Florianópolis, na Serra Negativo. E durante a tarde fica ameno. Tanto sábado quanto domingo, tempo bom. O pessoal da torcida de Figueira está convidado, não tem desculpa. No domingo tem que lotar o escarpelho, o tempo vai estar bom, excelente para o futebol. E qualquer jogo que estiver em Santa Catarina. Na segunda também tem tempo bom, frio de manhã e aquece um pouco à tarde. Aqui na Serra, no topo da Serra, remotíssima chance de alguma garoa congelada, alguma nevezinha isolada dos 1.300, 1.400 para cima. Ou seja, a região de São Joaquim, Cruzeiro, Mundo Novo, Morro da Igreja, no meio da manhã de sexta-feira, mas pouquíssima chance. Então não deixe de acompanhar o jogo de Figueira e observar a frente subindo aqui rapidamente. Voltamos amanhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho com a volta do inverno.